Eu indago aos líderes que estão inscritos, Rony Neymer, Betinho Gomes e Gilberto Nascimento. Se é uma matéria em sendo consensual, os senhores abrem mão para que nós possamos ir direto à votação, inclusive quanto ao encaminhamento. Antes, porém, eu quero fazer o encaminhamento. Antes, porém, eu concedo a palavra ao deputado Rubem Bueno. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a bancada do PPS apoia esta medida provisória e apoia com sentido de justiça. Se alguém é destacado para uma Olimpíada e, através dela, prestou bom serviço ao país e vai para a natividade e, durante os cinco anos, pode prestar serviço como voluntário à segurança nacional, é evidente que os brasileiros têm que aplaudir aqueles que querem defender o país. Por isso, a bancada do PPS apoia a medida provisória e entende que este compromisso deve ser o compromisso de todos os parlamentares.